Oi, meu nome é Julia, eu vou fazer 10 anos e eu quero que meu aniversário seja da Frozen. Os meus personagens favoritos são a Elsa, a Anna e o Lassi. E eu quero me fantasiar da Elsa. E eu quero todos os meus amigos aqui pra brincar comigo. No Brasil, neve é coisa rara. Mas esse vai ser o clima do aniversário da Julia. É que ela escolheu como tema da festa o desenho animado Frozen. E a gente vai ter o desafio de levar um frio de bater queixo pro aniversário dela. Vamos lá conhecer a nossa aniversariante? Oi, Julia, tudo bem? Tudo. Me apresenta seus irmãos. Esse é o Natal, essa é a Giovana, essa é a Gabi e essa é a Lelê. Sempre planejou ter tanto filho? Sim, queria 5 filhos. Jura, era um sonho? É. Vocês brincam juntos? Sim. De que? Joga bola, queimada, esse tipo. As crianças podiam dar uma volta e eu fico aqui conversando com a Julia pra ela me contar tudo da festa dela. Pode ser? Vocês voltam daqui a pouco? Vem, bebe. Voltam? Como é a festa de Frozen que você imagina? Ah, eu queria que tivesse gelo, assim, boneca de neve. E você queria ser quem? A Anna ou a Elsa? Olha, é que eu gosto mais da roupa da Elsa, mas eu gosto mais da Anna. E o bolo? Você gosta de bolo de quê? Chocolate. E por fora? Ah, eu gosto de um bolo azul, assim, na parte de baixo do bolo, tipo uma fita branca. Acidently to Cali Street, I never thought the life could be so sweet. Roberta, que brincadeira que eles gostam, assim, de brincar, que não pode faltar lá na festa. Olha, ela adora aquela brincadeira de adivinhar a música, o filme. Você gosta de dançar? Gosta? Sim, toda festa ela faz uma coreografia com as amigas. Acho que eu já entendi. Eu vou encontrar com a minha equipe e a gente vai organizar uma festa bem linda do Frozen pra você. Tá bom? Combinado? Pessoal, o tema da festa de hoje já pode ser considerado um clássico entre as crianças. Frozen. Eu quero saber as ideias, o que vocês pensaram. Conta, Flávia. A gente não pode mudar, assim, muito nas cores, fazer uma coisa muito diferente porque a criança quer ver, quer identificar ali os personagens, quer ver as cores da festa. Então a gente vai estar inserindo até uma mesa prateada, assim, na decoração. Mas vai trabalhar basicamente o azul e o branco e fazer uma coisinha mais delicadinha. A gente usa essa de bolinha que parece realmente um floquinho de neve, esse branco com gelo, né, que é a cor, na verdade, com arabesco, que tem no vestido das duas princesas, você vê esses detalhes. Mesas, estampas. Esse tijolo de vidro a gente vai usar pra poder fazer a altura nas mesas. A questão do vidro, podem falar, ah, mas vidro em festa de criança. Realmente tem que ter esse cuidado. No caso da festa da Julia, a mesa vai ficar recuada, vai ficar longe da área da animação. Então não é uma área de circulação que as pessoas correm o risco de bater e derrubar tudo. Isso aqui é uma gotinha de vidro que a gente está querendo pendurar na árvore, no fundo, pra dar um efeito de neve congelada, de aguinha, né, uma gota. Aí as arvorezinhas vão ficar com esse figuradinho. Exatamente, vários desses. E fora que atrás tem uma bosta, uma florestinha, então transformar essa florestinha num lugar de gelo, né, é um desafio, né? É, pra isso a gente usa acrilom ou então isopor raspado. De alguma maneira a gente vai ter que fazer nevar nesse aniversário, né? Nossa, vai nevar com certeza. A Julia que é boa de nevar. Pode deixar que eu faça nevar em cima do bolo dela. Ah, então me conta do seu bolo, nevando. A Julia, ela pediu um bolo azul claro, vou fazer um bolo de três andares pra ficar bem grande, como se fosse uma montanha de gelo. Frozen, primeira coisa da cabeça é gelo, né? Gelo, frozen. Então eu falei, vamos fazer uma estação de sorvete. Fazer um blocão de gelo furado, com sorvete dentro, servir pra criança. Só isso já é uma atração. Pois é. Tá pau. Agora essa estação a gente tem que abrir em determinado momento da festa. Ah, é? Apesar de ser um bloco poderoso, consistente, ele vai derretendo. Então a gente tem que abrir a estação por uma hora e meia durante algum momento. Vamos, agora estação de sorvete. Foi a sensação, né? A para-animação e chama. Então vamos aproveitando para a animação que pode ter essa parada para o sorvete. Então, pra esse tema eu pensei em trazer um camarim fashion. As meninas realmente se transformam em princesas. Ah, que sorte. A parte de maquiagem, unhas. Nossa. E claro que a gente não pode esquecer também dos meninos, né? Claro. Então a gente também tem, a gente leva uns sprays coloridos, faz uns penteados radicais, eles super curtam. As meninas querem virar princesas, as meninas querem ficar muito loucas. É, isso, exatamente. Essa é a proposta. Pirulitos com o nome da Julia. Que lindo, com o nome dela. Isso dentro é o quê? Isso dentro é sal grosso. A função principal dele é segurar esses biscoitos no palito. E acabamento de neve no prato. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A mesa está pronta, vamos arrumar o cantinho das lembrancinhas agora Ah, vamos Para as meninas a gente tem aqui a trança da Elsa Ah, que lindo E para os meninos uma máscara do Olaf Agora vamos lá para trás, dá uma cara de final de inverno E aqui ó, a gente pode colocar esses enfeites, uma gotinha de vidro Dá um lacinho no fio de nylon O acrilor é como se fosse uma espuminha, né? Exatamente, ele dá o efeito de neve acabando, aquele final de inverno que só tem um pouquinho de neve nas árvores Isso aqui as crianças vão amar Algodão doce pendurado na árvore Segura aqui para mim Ai, que máximo Dá uma ideia de pé de algodão doce Festa da Frozen pronta para começar Mas antes disso vou lá buscar a nossa aniversariante Todo mundo parado Para cá, né? Para cá, um, dois, três e já Que nervoso Caraca Que bonita, que olhada O que você achou? Tá doida, amiga Tá lindo, não tá? E olha o que tem lá Ah, é o cabelo da Elsa É o cabelo E olha 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 o cabelo É gelo de verdade? Gelo de verdade, eu faço a mão Caraca A Elsa que fez isso, Tia? A Elsa que fez isso Gostou, Júlia? Gelo feito especialmente para você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E olha o cabelo E olha o cabelo E olha o cabelo